Bom, esse aqui é o do Silvio, o squad mais tibata do Pujambai, edição zoeira, EP2. Começou esse vídeo de meme. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Oi? Vou só botar na cara. Ai, não me abençoe? Ah, 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 ah. Eu vou te arregaçar no X1, viu? Rapaz, o Moreno está ignorante. Eu dou só na cara pra estragar o velório. Que queres Moreno? Sou eu. 12. Meu Deus do céu. Fica aproveitando o resto de teto. Qual é essa, cara? Sua habilidade. Olha o pancadão, que música é um caralho. O que é isso, rapaz? O que é isso? 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 O que é isso?